Oi meninas e meninas, vamos para mais um vídeo, vídeo de resenha. Dessa vez eu, peraí, primeiro o batom que eu tô usando é o Kiss da Ricoste, esse aqui é um metálico, eu amo os batons metálicos da Ricoste, pra mim os batons da Ricoste são um dos melhores nacionais que existe, gente, eu amo, é muito lindo, sério. Então vamos lá, hoje eu vou fazer a resenha desse produtinho que é da Digrezo, coezima Q10, tá? Eu comprei alguns, tá? Comprei o box pra mim, porque eu sou, consumo muito produto pra pele no meu dia a dia, muito, muito, muito mesmo, inclusive gravei vídeo de acabados agora há pouco, cheio de produto pra pele. E daí eu comprei esse coezima da Digrezo no site da Revenda Cosméticos, paguei baratinho lá, paguei R$2,00 e pouquinho lá, e comprei vários, né, porque lá é acima de R$100,00, eu comprei box fechado. Ele vem assim, tá? Na embalagenzinha, eu sei que esse produto custa menos de R$10,00 em vários locais, ele vem nessa embalagenzinha de papelão, aí vem aqui escrito Serum Facial, essa marca Digrezo tem vários outros produtos também, e esse aqui é de coenzima Q10, tá falando que tem lipossomada e niacinamida, vem 30ml, na embalagem vem, aqui vem, reteção de umidade, ação antioxidante, antioxidante, modo de uso, aplique uma pequena quantidade do produto na face, com o auxílio dos dedos, faça movimentos circulares até total absorção. Aqui tem o site, o Instagram, o Facebook, o telefone e o site da marca Digrezo, e aqui tem a composição dele, ele é fabricado em Guarulhos, São Paulo, Guarulhos, tem um lote a validade, tudo certinho, a composição, água, hidroxanamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam alternativos e lipo somados e o produto traz saúde e manutenção no dia a dia deixando a face mais saudável e iluminada esse aqui tem validade até 2022 então deixa eu pegar ele aqui para vocês ele é assim ó a embalagenzinha preta é na verdade aqui é marrom o papelzinho preto de vidro ele é de vidro contém 30 ml que mostra para você aqui ó 30 ml tá escrito com enzima q10 retenção eliminada e absorção rápida e dermatologicamente testado então gente ele é transparente ó o pizinho e ele é transparente ó tá vendo transparente quando você aplica ó ele é bem aguinha e absorção realmente é muito rápida ao passei ele tem uma fragrância tem um cheiro que até eu acho quem não gosta de cheiro assim não vai cheira não vai sentir não vai gerar não vai gostar que ele realmente tem uma fragrância é bem perfumada eu gosto desse tipo de fragrância eu usei ele estou usando ele todos os dias por mais de 30 dias que eu estou tenho usado ele é ele fica meu pegajosozinho o que eu sinto é você tem que aplicar em pouca quantidade porque se você aplicar em muita quantidade ele cria um cebinho assim sabe ele seca demora um pouquinho mais para secar e ele cria como se fosse um um cebinho ó deixa eu passar de novo para ver se então se você passar em muita quantidade nariz coçando ó se você passar em muita quantidade ele cria como se fosse ó um cebinho aqui eu não sei se vai aparecer para vocês eu acho que não mas esse cebinho seca você tem que esperar secar super bem para depois passar o hidratante eu uso o hidratante sério não é um hidratante é mesmo ele falando que ele alguns sérios falando que dá hidratação é necessário você usar o hidratante depois específico né para o seu tipo de de pele e gente os cabelos e daí se você não espera secar é quando você for passar o hidratante vai ficar uma gosminha sabe eu senti isso nele ficou a gosminha mas é nada aqui né que faz de muito é que você não não consiga usar se não quiser que essa gosminha apareça usa ele em pouquíssima quantidade espalha muito bem e espera secar completamente e se não quando você passar o hidratante vai fazer essa gosminha deixa eu ver se eu consigo ó passei vou passar ele de novo vou passar o hidratante por cima ó passei né esperei secar um pouquinho vou usar esse hidratante da serave que é um hidratante é para pele seca vou passar um pouquinho do hidratante da serave por cima e e ele cria como se fosse uma gosminha ó isso aqui não é do hidratante porque esse hidratante seca demais ó como fica tá vendo mas você espalha 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 aqui seca completamente a pele fica super hidratada eu sinto que ele é ótimo assim eu uso mais ele à noite eu uso mais à noite do que de dia porque de dia às vezes eu tô com muita pressa aí não tô com muita paciência de esperar ele secar um pouco mais porque um exemplo tem eu tenho ele e tenho esse aqui dá lágrimas de unicórnio né deixa eu ver que eu botei ele aqui tem esse aqui lágrimas de unicórnio que seca mais rápido do que esse aqui mas eu usando ele por 30 dias eu não notei muita diferença na minha pele mas os sérios em gerais eu não noto muita diferença na minha pele minha pele não é uma pele é uma pele seca não é uma pele com muitas linhas não é uma pele com rugas então eu não tenho notado mas eu tenho passado todos os dias né é melhor prevenir do que remerciar e aqui fala que é para o dia a dia e traz saúde e manutenção no dia a dia deixando a pele mais saudável e iluminada não notei essa iluminar luminosidade que ele deixa deixar na pele não notei mas tem usado né basicamente uso todas as noites antes de dormir e é isso gente é isso que eu tenho para falar dele mesmo usando 30 dias eu não notei uma diferença assim gigantesca que eu note nossa senhora na minha pele mas é um produto que é bom para prevenção né então eu tenho usado assim como eu não tenho notado também essas diferenças todas e outros sérios eu tenho eu tenho um da cat make eu tenho da esses aqui que são pérolas da fensa eu tenho tinha um da marrava que também acabou isotônico também não notei nada em nenhum desses sérios assim alguma coisa super gritante na minha pele mas acredito que sejam produtos bons assim para cuidados sabe eu acredito isso então é isso gente é isso essa foi a resenha desse produtinho é o conta gotas funciona perfeitamente é bem basiquinho ele sabe conta gotas funciona muito bem o adgreso tem vários outros produtos com várias outras outras fórmulas assim outros outras propostas mas esse aqui é o que eu tenho usado todos os dias e vou usar todos os meus usar muito ele porque eu comprei vários vários e vários bem baratinho então vou usar todos eles até acabar e se eu notar alguma diferença eu volto aqui para vocês hoje mas eu tenho já tem usado há mais de um mês eu acho e não notei diferença nenhuma assim na minha pele e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo tchau